Parib.net 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 Desanima de doque nem samba Eu só lembro que ele pra não dar valer Me resumindo a bola sem balançar Na minha dele não sei que não sei por quê Desanima de doque nem samba Deixa baixo minha bala Ela chega até diferente De ti e um sensual Deixando meu corpo quente Me fazer nossa mal Ela chega diferente Oh, gente De ti e um sensual Entebra Tua porta Tama tem uomo Deixi Desanima de doque nem samba Tua quebra Tua porta Tama tem uomo Deixi Desanima de doque nem samba eu Paripi.net, feito pra você Alegria! Paripi.net 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 Acesse paripi.net Paripi.net